me pediram para fazer vídeos de curiosidades de como que a gente vive aqui então essa é a rua da nossa casa esse é um bairro meio que como se fosse um grande condomínio então tem se paga paga-se um valor por mês e tem um pessoal então toma conta do bairro corta grama arruma árvores é corta os galhos poda a todos os jardins né tem tem todo todo lugar aqui tem a água né para molhar o jardim olhar a grama e tal né e lógico que cada estado aqui é diferente né tem regras diferentes tem leis diferentes mas no geral né é essas coisas são meio que padrão né ninguém faz uma casa sem ter um jardinzinho e tal muitas não tem aqui é o ale né tem a rua o ale a rua um ale né é sempre todas as casas todos os negócios de uma forma geral tem duas entradas e se pegar fogo por um lado você pode escapar pelo outro né aqui é uma grande praça aonde o pessoal normalmente as garotas né vem jogar soccer né futebol o óregão é um estado por exemplo que não cobra imposto né então a na califórnia por exemplo tem o imposto estadual o óregão não cobra aqui tem o imposto federal que uma vez por ano imposto de renda igual no no Brasil né e tem um imposto estadual e aqui no óregão não tem o órgão não cobra o imposto estadual esse prédio que eu tô mostrando é um asilo é porque que tem um bom muitos asilos aqui é exatamente por isso é na califórnia você vê lá um tênis de duzentos dólares a hora que você vai pagar e 220 a você compra alguma coisa de mil dólares a hora que você vai pagar em mil e cem né aqui não aqui se tiver escrito lá que é duzentos dólares é duzentos dólares não tem o imposto estadual bom então pessoal que trabalha e se aposenta em outros estados vem curtir aposentadoria aqui esse asilo né vocês estão vendo tem até um posto posto de polícia ali dentro ó tá vendo ali é o posto de polícia é tem apartamentos né você paga quatro mil e poucos dólares por mês o que aqui equivale a dois salários mínimos né mais ou menos e tem alimentação tem segurança claro na segurança tem todo lugar tem é nutricionistas né tem é enfermeiros tem recriação tem piscina aquecida tem jogos né aquecida tem jogos né atravessar aqui na faixa né a aqui é um outro uma outra praça né é muito arborizado tudo muito bonito e ali ainda tem os ônibus e né que leva o pessoal para excursões e tal passeios e tem carros que ficam à disposição para quem não tem carro a isso é uma outra coisa que depois eu vou falar os velhinhos daqui né mas quem não tem carro velhinho que não tem carro e precisa ir no banco precisa ir no médico tá então esse carro tá à disposição e leva e além dos apartamentos né e de todas as as facilidades né que tem aí não quiser morar em apartamentos pode morar em casa também então essas casas também fazem parte do asilo é uma casinha pode morar sozinho ou acompanhado né aqui nesta praça tem tem esses quiosques tem banheiro tem água né e esses quiosques as pessoas podem chegar aí e fazer uma festinha fazer uma reunião quase todo todo final de semana tem reuniões naquele ali eu tô vendo que o pessoal deixou umas mesas ali tá então é provável que hoje mais tarde vai ter alguma coisa ali alguma comemoração casamento os caras fazem rir é reunião de igreja de escola aqui nessa praça muitas vezes vem um pessoal com um fantasiado de samurai de é ela se ele vem luta espada e tal outros dias tem gente com cachorro né e o pessoal treinando os cachorros aqui aqui e quando nós mudamos para cá daqui para frente não tinha aqui para esquerda não tinha nada agora tem casa até quase lá naquele morro e aqui agora estão construindo mais alguma coisa eu não sei exatamente o que é e como falei aqui é o paraíso dos velhinhos né porque é tudo bem organizado né tudo bem bonito muitas flores né principalmente na primavera e e aqui também do lado esquerda aqui agora eu tô mostrando também não tinha nada e agora esse é um outro asilo né é o mesmo estilo daquele ali esse tem só os apartamentos né e daqui para frente também também botar a frente do lado esquerdo também quando nós mudamos aqui não tinha absolutamente nada eu tô falando de três anos atrás né e agora até o final da rua e até lá o final da rua é são prédios prédios né até lá o final são prédios e isso aqui provável que vai ser um vão construir mais coisas aí e e e e é isso né esse aqui eu tô dando meu passeio matinal e aproveitando para mostrar aí e aí